Olá aluno, bem-vindo a este tutorial sobre o GIMP. GIMP é um software livre de manipulação de imagem que substitui a ferramenta proprietária Photoshop. Vamos conhecer um pouco das suas características. Ao clicar no ícone do GIMP, abrirá a janela que vocês estão vendo agora. Do lado esquerdo a gente encontrará a caixa de diálogo chamada caixa de ferramentas, onde teremos todas as ferramentas necessárias para trabalhar com imagens e com vetores. Do lado direito vocês vão encontrar a caixa de diálogo camadas. E observem que existem várias outras caixas de diálogo agrupadas. Nós temos as camadas, nós temos os canais, nós temos os vetores e histórico do desfazer. Aqui embaixo nós temos também degradê, texturas e pincéis. Dentre todas essas opções, a mais importante nesse momento é a camadas, pois lá ficarão todos os objetos que iremos trabalhar durante a manipulação de imagens. Vamos agora então abrir uma imagem dentro do GIMP. Para isso basta ir no seu computador, encontrar uma imagem, selecioná-la e arrastar para dentro do GIMP. Com a imagem no GIMP nós faremos duas ações. Nós diminuiremos o tamanho da imagem e selecionaremos só o animal que está na imagem. Então vamos à primeira tarefa. Para diminuir o tamanho da imagem, nós vamos em imagem, tamanho da tela de pintura. Observem que aparecerá uma caixa de diálogo com as informações sobre o tamanho da imagem. Nós queremos diminuir para 640. Com esse cadeado, ele mantém a proporcionalidade. Observem. Então este será o tamanho da imagem que nós abrimos no GIMP. No entanto, eu não quero que seja este o recorte da imagem. Eu vou clicar nele e vou puxar para cá, porque eu quero que o animal apareça. Posicionando corretamente, basta clicar em mudar de tamanho e ele diminui. Neste momento agora a gente vai retirar o fundo para conseguir ter só o animal. Então vamos clicar na ferramenta movimento primeiro. Opa! Só o animal. Vamos posicionar melhor então. Para poder visualizá-la completamente. E agora vamos utilizar uma ferramenta muito útil, chamada de seleção contígua, ou mais conhecida como varinha mágica. Uma propriedade importante é a propriedade limite, onde conseguimos definir a quantidade de cores que serão selecionadas neste momento. Então vamos agora tentar tirar o fundo desta imagem. Basta clicar nas cores que não queremos utilizar. Veja a quantidade de cores que ele selecionou. No entanto, ainda não é o suficiente para tirar todo o fundo da imagem. Segurando a tecla SHIFT, nós conseguimos ir somando a seleção e ir clicando na parte que ainda não está selecionada. Vamos selecionar também a parte escura, sempre segurando o SHIFT. Veja que estamos selecionando todas as partes. Depois de selecioná-la, basta clicar no botão DELETE e será deletado. Observe que ainda não ficou com uma boa qualidade, porque a gente não conseguiu selecionar bem tudo. Então podemos deselecionar a área, clicando em seleção, nada. E agora vamos utilizar a ferramenta borracha para eliminar o restante que não conseguimos tirar com a seleção. A melhor opção nesse caso é aumentar o tamanho da borracha. Diminuindo. Nesta área central aqui das pernas do animal, podemos utilizar uma outra ferramenta que é a seleção livre. Ela também faz a seleção da imagem, no entanto, você consegue ter uma precisão. Já que os ângulos são retos, basta clicar e marcar a área selecionada, fechando. Ao fechar, nós temos a seleção formada. Clica-se em DELETE e elimina a seleção. Faço o mesmo em todas as outras partes. Delete. Delete. E aí nós temos a seleção feita, retiramos o fundo e temos o animal sozinho. Observem, como eu disse na camada, nós temos aqui o animal, que foi selecionado. E aí com mais cuidado, com mais critério, vocês conseguem eliminar todas essas bordinhas aqui, que também não podem ficar. Obrigado, gente, e esse foi um tutorial básico sobre o GIMP. E aí E aí E aí E E aí E aí Obrigado.